Nós já chegamos a 37.596 atendimentos. Isso desde que abriu? A partir do dia 5 de 2018. Então o funcionamento foi dessa forma. E nós estamos na expectativa de agora, no mês de dezembro, de atender mais de 2 mil pessoas. Nesse ano? Só em dezembro? Só em dezembro desse ano. Só em dezembro desse ano. A gente sabe que o mês de dezembro é um mês que as pessoas se sentem muito fragilizadas, com a questão de passar o Natal sozinho, o Ano Novo sozinho. Então a gente percebe que essa demanda aumenta muito e a gente vem fazendo um esforço, tanto o posto de Caicó como a nível nacional. A gente vem fazendo um esforço, tentando ficar com 550 voluntários por dia, até mesmo no dia e na noite de Natal. O CVV não para o atendimento, ele é 24 horas. Então são 550 voluntários, uma média de voluntários em todo o país, atendendo as pessoas que precisam, que estão com depressão, com ansiedade. E que não tem uma pessoa que, pelo menos num dia de Natal, na noite de Natal, e ligue para essa pessoa e dê uma palavra de conforto, um abraço. E as pessoas se sentem muito sozinhas e muito fragilizadas. Agora na noite do Natal passado, então o CVV aqui funcionou normalmente? Funcionou, funcionou. Foram muitas as ligações? O nosso telefone não para. Se bem que aqui, hoje vocês atendem ligação de todo o Brasil, né? Sim, nós atendemos ligações de todo o Brasil e em todo o Brasil o telefone não para. Se você ligar agora para o CVV, você vai ouvir uma musiquinha, né, dizendo quantas pessoas têm para ser atendida. Mas esse atendimento, ele também está sendo bem rápido, né, porque nós também conseguimos aumentar o número de voluntários em todo o Brasil. As pessoas estão se conscientizando de ajudar o próximo. Nós aqui em Caicó também já conseguimos aumentar essa demanda em 2019. Nós iniciamos esse ano com seis voluntários. Hoje nós já estamos funcionando com 18 voluntários, né? Inclusive aumentamos o atendimento segunda, quarta e quinta-feira. Nós já conseguimos abrir também à noite. Então, o nosso sonho do posto CVV Caicó é que ele funcione 24 horas. No Brasil, existem alguns postos que atendem 24 horas, mas não é a nossa realidade. Por falta de voluntários, né? Mas vai ter alguma seleção agora nesses próximos meses para ingresso de voluntários? Nós acabamos de uma seleção de voluntários agora em novembro. E esses voluntários estão concluindo os estágios, né, provavelmente de cinco a seis voluntários irão fortalecer o nosso grupo, o nosso posto aqui de Caicó. E eles serão muito bem-vindos, né, eles estão bem envolvidos também. Porque quando você vem e participa da filosofia do CVV, porque o CVV é uma proposta de vida, né? Então, você ajuda o outro e você também se ajuda. A partir do momento que você aprende o jeito de ser do CVV, você também aprende a ser um jeito de ser como cidadão, como pessoa, como ser humano. Marilena, o que é que as pessoas têm dito para vocês, quando ligam para vocês aí? Qual é a situação mais, que com mais frequência vocês têm atendido? São pessoas solitárias? São pessoas que estão realmente, aparentemente, com depressão? O que é que vocês têm atendido aí no centro? O nosso maior número de atendimentos é a solidão. Solidão. Então, essa solidão, ela pode também gerar uma depressão, como ela também pode gerar um problema já de suicídio, né? Então, o CVV faz um atendimento pelo número 188, a nível nacional, pelo telefone fixo, celular, orelhão. Você não paga nada, você pode ligar. Nosso atendimento é 24 horas, sábado, domingo, dia santo. O CVV não para, né? Então, nós somos o pronto-socorro do atendimento. Da mesma forma que um hospital atende você que está com a dor de cabeça e vai procurar um hospital, nós também fazemos esse papel através do telefone 188. Você não precisa se identificar, não precisa dizer o seu nome, de onde você fala. Nosso atendimento, ele é sigiloso, né? Nós atendemos, somos voluntários preparados. Para você ser voluntário do CVV, você precisa passar por um curso. Esse curso, você participa, são seis aulas e depois tem o treinamento, você vem para o posto, faz os atendimentos. Você é acompanhado por um voluntário. Então, existe toda uma preparação para você ser voluntário do CVV. E eu gostaria, sim, que em 2020, né? Nosso sonho é que a gente dobre esse número de voluntários do CVV. Para você ter ideia, nós iniciamos o ano de 2019 com apenas seis voluntários. Quando começou aqui em Caicó, foram 20 voluntários selecionados e ficaram apenas seis, né? Eu sou, faço parte desde a fundação e garanto para vocês, como vale muito a pena ser voluntária do CVV. É um trabalho, assim, gratificante. Eu costumo dizer que quando eu venho para um plantão do CVV, eu venho para uma aula de vida. Porque as pessoas passam para mim os seus problemas e eu percebo que os meus problemas, eles são praticamente insignificantes. Que eu consigo superá-los com mais facilidade, né? Porque todos nós temos problemas. Tanto você voluntário do CVV, como a pessoa que liga. Às vezes eu fico imaginando também, Marilene, que é exatamente isso. As pessoas lá fora, vamos dizer assim, nas suas vidas cotidianas, elas nem têm tempo. Elas não têm tempo para se voluntariar para uma ação como essa. Ou pelo menos elas colocam a falta de tempo como sendo a dificuldade, né? E talvez, às vezes, nem consiga administrar o seu tempo, por isso não esteja tendo. Dizendo que não tem. Mas, aparentemente, algumas pessoas não querem se abrir, deixar, dar um tempo para ouvir alguém contando das suas dificuldades e também dos seus problemas, não é? Olha, a questão da falta de tempo realmente é um problema sério, né? Tanto que muitos voluntários, eles saem porque a demanda do trabalho, a gente sabe que alguns trabalhos realmente não têm condições. Nós temos voluntários que saíram porque ganharam o neném, outras porque a carga de trabalho aumentou. E recentemente tem um também que vai se ausentar devido à carga de trabalho. Mas eu garanto a você o seguinte, todos nós que somos voluntários, nós também trabalhamos, né? Eu tenho, a maioria de nós somos voluntários, somos funcionários públicos. Nós trabalhamos no nosso trabalho, damos expediente no nosso trabalho. Mas a gente consegue esse tempo, que se você disser assim, eu não tenho tempo, realmente não vai ter. Se você não estiver disponível para ajudar o outro, de você pensar que a gente pode tornar uma sociedade melhor, mais fraterna, compreensiva, que você possa respeitar o outro, só em ouvir. Muitas vezes as pessoas só precisam de ser ouvidas. Então, é muito simples, é de graça, você ouvir alguém é de graça, você não precisa gastar com nada. Então, assim, a questão do tempo, eu acho que é mais uma questão de consciência. De consciência, todo mundo quer um mundo melhor. Mas como é que eu vou fazer o meu mundo melhor? Se eu posso ajudar o outro e eu não estou disponível para fazer? Quantas pessoas que nem trabalham, mas acham que não tem esse tempo, né? Quantas pessoas estão em casa e dizem, eu não tenho tempo porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas a partir do momento que você se disponibiliza em ajudar o próximo, você consegue esse tempo. Você deixa alguma coisa e você, quando deixa essa alguma coisa, você percebe que você consegue arranjar o tempinho para fazer o que você tinha deixado de fazer. Então, é interessante o trabalho do CVV, né? Porque você liga, está com dificuldade, está passando por um problema, liga e esse pessoal vai lhe ouvir. Não vai lhe criticar, porque muitas vezes você vai, tenta conversar com alguém, em casa, na rua, com um amigo, no trabalho, seja lá o que for, e o que você recebe, na verdade, em troca, é crítica, né? Ah, porque você é incompetente, porque você está com besteira, porque não sei o que, né? Isso. As pessoas que ligam para o CVV, elas não querem ouvir isso do outro, né? Então, assim, o nosso trabalho, ele é sigiloso e é com respeito e é sem crítica e sem julgamento. Porque o que você vai falar para o CVV, você não consegue falar para uma pessoa que está próxima a você. Às vezes, a sua própria família, você não consegue desabafar com a sua família, porque você vai ser criticado. Se você está com aquele sentimento, muitas vezes o sentimento, a família acha que é preguiça, que é frescura, que é falta do que fazer, mas você não sabe que você tem uma pessoa que amanhece o dia, que levanta ali a força, que não tem condições de levantar para ir trabalhar, para ir estudar, para ir fazer outra coisa, porque aquela angústia que aquela pessoa sente, só ela sente a dor. É como você falar para mim que está com a dor de dentro. Eu não tenho noção do que você está sentindo, mas você que está sentindo sua dor de dentro, você sabe. Da mesma forma, é a dor da alma. Então, você tem uma dor da alma muito forte, que ela pode acabar com a sua vida. Até mesmo na hora que você menos esperar, porque ela é muito forte, ela é devastadora. A dor da alma, ela é devastadora. Ela pode acabar com a vida de qualquer um, qualquer de um de nós. Então, é assim, que as pessoas liguem para o CVV, sem medo de ser criticado, você não vai ser criticado. A gente sabe, tem consciência que o que você está sentindo não é frescura. E assim, a gente pede também que as pessoas, eu acho que a gente deveria colocar uma meta para o próximo ano, que cada um comece a prestar atenção na sua família. A gente, o nosso fundador do CVV, eu até anotei aqui uma frase que eu achei muito interessante quando ele falava. Oxalá, em futuro próximo, venha ser o exercício da amizade um ato tão natural quanto o de respirar. Então, que as pessoas passem a ser mais amigas, que escutem sem criticar, sem julgar. E aí, também, você está ajudando ao CVV, porque o nosso sonho é que as pessoas não precisem ligar para o CVV. O nosso sonho é que futuramente acabe o CVV, porque as pessoas estão conseguindo ver o outro sem criticar e sem julgar. Mas, infelizmente, a nossa sociedade está transformando o ser humano em pessoas depressivas, pessoas isoladas. Quantas pessoas não tem com quem passa dias e dias. E liga para o CVV só para dizer, bom dia, obrigada por vocês existirem. Bom dia, obrigada, hoje eu estou feliz, eu gostaria de compartilhar a minha felicidade com vocês. Então, a gente percebe que as pessoas precisam do outro para falar, do outro para ser ouvido. E acaba não tendo em casa, né? Não tem em casa e muitas vezes também no trabalho não tem. Que outros números você tem aí do CVV para a gente? O número principal é esse, né? De 37.596 atendimentos, né? Nós conseguimos agora, a nossa meta desse mês é passar dos 2 mil atendimentos e com certeza vamos passar. Então, você imaginou 2 mil pessoas sendo atendidas no posto de Caicó? Caicó, por que o CVV veio para Caicó? Exatamente pelo alto índice de suicídio. Nós sabemos que há poucos dias também pessoas conhecidas aqui de Caicó cometeram suicídio. E assim, a gente escuta essa crítica, tinha dinheiro, tinha tudo, mas cometeu suicídio. A depressão, ela não depende de dinheiro. Ela é uma doença, ela precisa ser tratada. Ela precisa de apoio emocional. Ela precisa de ser tratada e ouvida pelo outro, né? Não escolhe onde vai acontecer. Não escolhe. Então, assim, o dado principal que eu gostaria era de que, assim, próximo ano nós teremos mais 3 PSDs, que é o programa de seleção de voluntários, né? Nós teremos em março, em agosto e em novembro. Então, março, agosto e novembro, né? Já fizemos o cronograma do trabalho do ano todo, do CVV. Nós teremos esses cursos e, assim, a gente gostaria bastante de, no próximo ano, estar dizendo aqui, fazendo essa retrospectiva, né? E dizendo que Caicó já está funcionando todos os dias à noite, né? Seria um avanço muito grande, porque isso a gente vai conseguir gradativamente. É uma luta muito grande para a sobrevivência do CVV. Nós precisamos realmente de voluntários, que é o que mais dificulta o nosso trabalho. A gente faz um esforço. De repente, um voluntário adoece, mas o outro já vai substituir. Então, é um trabalho muito bonito de harmonia, de compreensão, de apoio ao outro. A gente também participa de reuniões, né? Então, o voluntário, ele também vai ser ouvido nas dificuldades. Tudo isso a gente trabalha. Então, o telefone para contato do CVV é 188. Isso, 188. Esse número é nacional. Você pode ligar do telefone fixo, do orelhão, ou do celular. Não vai pagar nada. Nosso atendimento é 24 horas. E eu gostaria também aqui, né? De agradecer a todos os voluntários que abraçaram essa causa. Iniciamos esse ano com muitas dificuldades, por falta de voluntários. Mas nós sobrevivemos, né? Conseguimos dobrar esse número de voluntários. Isso foi uma coisa muito positiva. E agradecer também a Dom Antônio pelo esforço que ele fez de trazer o posto CVV de Caicó. E pelo apoio que ele continua dando, né? Nós tivemos várias. Pastor Divino também, que nos ajudou. Que ajudou a trazer o posto para Caicó. A UFRN, a UERN, que nos apoiam. A UERN sempre cede o espaço para que a gente faça os nossos cursos, né? De seleção de voluntários, ele está sempre cedendo esse espaço. E a gente, nós somos gratos, né? Por essas pessoas, por essas entidades. E, de coração, agradecer a todos os voluntários que fizeram parte desses seis voluntários que seguraram a bandeira. E ao Pastor Divino, que ele precisou se ausentar do CVV. E que agora está de volta, né? Para fortalecer o nosso atendimento. Ele que vem da luta também desde o início. Então, é muita gratidão por essas pessoas que ajudaram. Deixa eu só dar uma informação, né? Os voluntários que trabalham no Centro de Valorização da Vida, eles passaram por um treinamento. Então, eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem conversar com as pessoas que vão ligar para o 188 e contar as suas dificuldades, os seus problemas. Não foram pessoas que aleatoriamente foram pegas em qualquer lugar e colocadas ali para atender o telefone das pessoas que ligarem. Essas pessoas, esses voluntários, vou repetir. Eles passaram por um treinamento específico, certo? Elas são capacitadas para o serviço que elas estão fazendo. Elas não foram escolhidas aleatoriamente em qualquer lugar e colocadas no CVV. Não foi assim, não. Funcionou a coisa, não. Tá certo? Essas pessoas, elas são capacitadas, são treinadas, elas sabem o que estão fazendo. E se você está precisando agora, por exemplo, de conversar com alguém, contar da sua dificuldade, do seu problema, da sua dor, é só você pegar o telefone aí, o seu celular, o seu telefone fixo aí na sua casa, tem um orelhão na frente da sua casa, perto. Vá lá e conte, ligue para o 188-188, para contar da sua dificuldade. Vá em busca de ajuda no Centro de Valorização da Vida. Eles podem te ajudar. Eles podem dar uma luz para você. E ouvir, podem dar o seu ouvido, se dar para você, escutando o seu problema, a sua dificuldade. Algo mais, Marilene? Outro dado também, assim, que o primeiro mês de atendimento nosso, nós já conseguimos atender 1.338 pessoas. Aqui em Caicó. Então, nós abrimos em fevereiro e conseguimos já esse atendimento. E nessa época não era 1.88, a gente tinha um telefone aqui e atendia essas ligações. Era específico, inclusive os atendimentos, a maioria foi daqui, de Caicó e região. É, Caicó e região. Mas agora a gente, com o 188, que ele é nacional, então a gente atende até mais também. E a questão de todo lugar. E a questão também que nós conseguimos aumentar o nosso horário. De segunda, terça, quarta e quinta, nós estamos já fazendo o atendimento das 18h às 22h. Mas isso não quer dizer que se você ligar, você não vai ser atendido. Nosso atendimento, o 188, eu gostaria de frisar que é 24h, pode ser sábado, domingo, feriado e dia santo. Inclusive, por exemplo, se alguma pessoa daqui agora pegar o telefone e ligar para o 188, pode ser que não caia aqui. Geralmente não caia. Dificilmente eu atendo, pronto, essa semana mesmo eu fiz mais de 50 atendimentos. Mas eu não peguei nenhum de Caicó, né? E assim, as pessoas também que eu já consegui atender de Caicó, elas também conversam. Mesmo se lhe conhecer, elas se sentem à vontade. Porque elas sabem que o nosso trabalho é um trabalho com ética, com responsabilidade, com sigilo, com respeito, sem julgamento, sem criticar. Nós também participamos de cursos. Eu já participei duas vezes esse ano, já fui para Ribeirão Preto, já participei em São Paulo também. Já fui a Salvador, então existe treinamento. A gente participa de encontros nacionais, encontros regionais, a região Nordeste. Salvador, inclusive, agora ganhou um prêmio da paz pelo trabalho que faz lá em Salvador, do CVV. É muito bonito quando você se reúne, você chega lá para encontrar os colegas voluntários. É como se você já conhecesse aquela pessoa há muitos anos. E nós temos atendimentos também de pessoas cegas. Eu conheci pessoas cegas de Salvador. Que são voluntários. Que são voluntários. Então, você fica imaginando como é que uma pessoa cega vai ser voluntária do CVV. E é muito lindo, é muito gratificante você observar tudo isso acontecer no CVV. É uma questão de vida mesmo, de valorização da vida. É uma questão. É uma questão. É uma questão. Obrigado.